Vem ver Vem ver Profetas profetizando Vem ver A Santa Bíblia falando Vem ver Unidos todos no céu Vem ver Toda a igreja contente Vem ver As cinco virgens prudentes Vem ver Como é tão lindo o seu véu Vem ver As lamparinas acessas Vem ver Anjos tocando Trombetas Vem ver Toda beleza do céu Vem ver Vem ver Irmão pra que duvidar Vem ver Vem ver Comece a acreditar Vem ver Vem ver Não faça igual a Tomé Que precisou ver Pra crer Vem renovar Tua fé Vem ver Vem ver Jesus servindo a mesa Vem ver 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 Grande corala a cantar Vem ver Irmão, pra que duvidar Vem ver Comece a acreditar Vem ver Não faça igual a Tomé Que preciso ver pra crer Vem renovar tua fé